O auditório do setor de ciências agrárias da UFPR recebeu na última quinta-feira o encontro inaugural da primeira jornada de comunicação e raça. A proposta do evento partiu de uma das disciplinas optativas dos cursos de comunicação social, chamada Comunicação e Raça, ministrada pela professora Juliana Barbosa. A docente decidiu então propor a organização do evento a partir da demanda dos estudantes em realizar um debate que fosse além da sala de aula. Quando a gente fala hoje muito em inclusão, em diversidade, não dá para pensar em inclusão e diversidade e antirracismo se a gente não tiver o chamado letramento, se a gente não tiver discussão, se as pessoas não entenderem de fato o que é o racismo e entender as formas que a gente pode combater isso e promover a igualdade racial. Então a ideia é justamente trazer esse conhecimento, essa troca de conhecimento entre as pessoas para que a gente possa ter uma atuação baseada em conhecimento e argumento. Além dos alunos da disciplina, a jornada também contou com a organização do coletivo Comunica Black, formado por estudantes negros de comunicação, que desde 2018 traz o debate sobre as questões raciais e de inclusão para esse campo de atuação. É muito importante porque a gente entende que a organização, a estrutura social, ela se funda a partir de um viés racial, e o viés racial entendendo que o poder está para uns e não está para outros. Então a gente entende que ter essa demanda e poder produzir algo em cima dela é muito importante, seja institucional, seja não institucional, mas que atinja as instituições. Então acho que é essa a melhor parte para a gente. O primeiro encontro abordou o tema das pesquisas sobre comunicação e raça na UFPR. Uma das integrantes da mesa é a Lana, que recentemente apresentou seu trabalho de conclusão de curso sobre o tema da representação racial. Acho que é importante a gente falar sobre representação racial muito porque há ausência dela. Então eu, quando entrei em 2017, eu não via tantos rostos de pessoas negras nos corredores da universidade, então foi uma trajetória também um pouco solitária. Então é importante a gente falar sobre isso porque a gente fomenta essa temática para que outras pessoas entendam o quão importante é falar sobre isso e que as pessoas negras também se sintam mais representadas sobre esse assunto para poder ter um lugar de fala mais significativo dentro da universidade. A iniciativa que partiu da mobilização dos estudantes foi também acolhida tanto pela direção do setor quanto pela superintendência de inclusão, políticas afirmativas e diversidade da UFPR. Para o setor, eu acho que é tão importante o papel da organização, mas também perceber que esses alunos estão envolvidos e também perceber a participação da professora Juliana, que é quem também organiza hoje todo esse evento e também demonstra essa representatividade no campo dos nossos professores. A Ju é a nossa única professora negra no Departamento de Comunicação e esse impacto foi extremamente positivo dentro do departamento, dentro do SACODE. Então, enfim, por mais políticas de inclusão também para os nossos professores, por mais movimentos de organização como desses alunos para discutir isso, para qualificar esse debate. Eu, enquanto diretora do setor, fico muito feliz, assim, quero que iniciativas como essa só aumentem e cresçam para que a gente consiga ter uma universidade de verdade mais diversa, mais plural e acolhendo todo mundo. E esse movimento de, vindo dos próprios estudantes, de uma auto-organização para discutir a presença negra na comunicação brasileira, é muito salutar, porque a gente caminha em direção à igualdade e eles certamente vão fazer parte disso. Então, a gente espera que muitos deles consigam participar ativamente nessa produção para os diversos suportes midiáticos que cada vez se multiplicam mais e que a gente também tenha vários deles que se dediquem à pesquisa. A jornada é formada por cinco encontros que vão até novembro. Eles acontecem no auditório do Departamento de Comunicação, no Juvevê, e na Reitoria, no auditório Homero de Barros. Para conferir a programação completa, acesse o Instagram do coletivo Comunica Black.